O que o senhor sabe qual o diabo na rua no meio do redemunho, o senhor soubesse de Adorim? Eu queria ver, segurar com os olhos, escutei o medo claro nos meus dentes, o Hermógenes, desumano, dronho, nos cabelões da barba. De Adorim foi nele, negaciou, com uma quebra de corpo gambetou, e eles sanharam, e baralharam, terçaram, de supetão e sol. E eu estando vendo, trecheio, aquilo rodou, encarniçados, rodão de tal, dobravam para fora e para dentro, com braços e pernas rodejando como quem corre nas entortações. O diabo na rua no meio do redemunho, sangue, cortavam tocinho debaixo de couro humano, esfaqueavam carnes. Vi camisa de baetilha e vi as costas de homem remando no caminho para o chão, como corpo de porco sapecado e rapado. Sofri rezar, sofri rezar, e não podia, num cambaleio, ao ferreio, as facas vermelhas no embrulhável. A faca, a faca, eles se cortaram até os suspensórios, o diabo na rua, no meio do redemunho, assim. A mirei e vi o claro, claramente. Aí, de adorim, cravar e sangrar o Hermógenes. A cravou no vão e ressurtiu o alto esguicho de sangue, porfiou para bem matar. Mar, soluço que não pude, mar que eu queria um socorro de rezar uma palavra que fosse bradada ou imuda. E secou. E só orvalhou em mim. Por prestígios do arrebatado no momento. Foi poder imaginar a minha Nossa Senhora assentada no meio da igreja, gole de consolo, como lá embaixo era féu de morte, sem perdão nenhum. Que engoli vivo, gemidos de todo ódio, os urros, como de repente não ouvi mais, de adorim. No céu, um pano de nuvens. Dia, adorim. Naquilo, eu então pude, no corte da dor, me mexi, mordi minha mão de redoer com ira de tudo. Subi os abismos. De mais longe, agora dava uns tiros. Esses tiros vinham de profundas profundezas. Trespassei. Eu estou depois das tempestades. O Senhor, nonada, conhece de mim. Sabe o muito ou o pouco. Ouro, cuia, é ásigo. Vida vencida de um. Minhos todos para trás. É história que instrui vida do Senhor. Algum? O Senhor enche uma caderneta. O Senhor vê aonde é o sertão. Beira dele, meio dele. Tudo sai, é mesmo, de escuros buracos. Tirante o que vem do céu, eu sei. Conforme conto. Como retornei, tarde depois, mal sabendo de mim e querendo emendar nó no tempo, tateando com meus olhos que ainda restavam fechados, ouvi os rogos do menino Guirigó e do cego Borromeu, esfregando meu peito e meus braços, reconstituindo no dizer que eu tinha estado sem acordo, dado ataque, mas que não tivesse espumado nem babado. Sobrenadei. E daí, não sei bem, eu estava recebendo socorro de outros, o jacaré, pacamã de presas, João Curiol e o Acauã, que molhavam minhas faces e minha boca, lambi a água. Eu despertei de todo como no instante em que o trovão não acabou de rolar até o fundo e se sabe que caiu o raio. Dia Dorim tinha morrido mil vezes mente para sempre de mim. E eu sabia e não queria saber. Meus olhos marejaram. E a guerra? Eu disse. Chefe, chefe, ganhamos que acabamos com eles. João, Goianhã e o Fafafa, com uns dos nossos, ainda seguiram perseguindo os restos da erradeira demão. João Conclis deu resposta. O Hermógenes está morto, remorto, matado. Quem falou foi João Curiol. Morto, remorto. O do Demo. Havia nenhum Hermógenes mais. Assim, de certo resumido, do jeito de quem, cravado com um rombo esfaqueante, se sangra todo no vão do pescoço, já ficou amarelo completo. Oca de terra, semblante puxada escarnecente, como quem da gente se quer rir, cara sepultada. Um Hermógenes. Nas vozes, nos fatos, que agora todos estavam explicando, portanto que, assim, tristonhamente, a gente vencia. Sobreseguida, a doideira de mão de guerra na rua, João Goianhã tinha carregado em cima dos bandidos deles que estavam dando retaguarda e com eles rebentado. Aquilo não fazia razão. Suspendi minhas mãos, vi que podia. Só o corpo me estivesse meio duro, as pernas teimando em se entesar no emperro que às vezes me empalhava. Sendo que me levantei sustentando e caminhei os passos, as costas para a janela eu dava. Nesse ponto, foi que o Alaripe e o Kipes vinham chegando. Notícia de Otacília me descem. Eu custava me lembrar de tantas coisas. aqueles dois vinham alheios do que vinham desiludidos da viagem deles. Era vossa noiva não, chefe, o que Alaripe relatava. O homem se chamava só Adão Lemes conduzindo a irmã dele fazendeira cujo nome é a Esmeralda. Iam de volta para suas casas os que então no porto do Si deixamos na barra do Katinga. Tanta gente tinha o mundo, eu pensei. Tanta vida para a discórdia. Agradeci ao Alaripe, mas virei para os outros nossos, perguntei. Mortos? Muitos? Demais. Isto o João Curiol me respondeu. Prestativamente sistema de amigo. solucei em seco debaixo de nada. Agora um me dizendo que com as ferramentas uns estavam trabalhando de abrir covas para enterro revezados. Alaripe fez um cigarro que iria dar para mim, que rejeitei. e aí, que 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 Obrigado.